Começaram hoje as matrículas dos estudantes convocados na primeira fase do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O prazo vai até o dia 14. Os documentos que os estudantes precisam para fazer a matrícula variam de instituição para instituição. Os alunos convocados podem ligar ou acessar o site da Universidade, o Instituto Federal, para conseguir a lista de documentos completa. Quem não foi selecionado nessa primeira fase do SISU vai poder se inscrever em uma lista de espera a partir de segunda-feira. Nessa edição do SISU, foram ofertados mais de 56 mil vagas em 65 universidades federais, estaduais e institutos federais, quase 9% a mais do que no ano passado.